Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando com o deck One Land Spy. O famoso deck One Land Spy que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas que ganhou carta nova com a coleção de Commander Masters, que eu vou falar sobre as cartas novas. Mas esse é o único deck do formato pauper que utiliza apenas um terreno. E por que ele utiliza apenas um terreno? Porque a gente quer tirar esse terreno do deck, a gente quer comprar esse terreno, tirar o terreno do deck para conseguir deixar o deck sem nenhum terreno, com zero terrenos no deck. Porque quando o deck tiver zero terrenos no deck, a gente vai conseguir combar com alguma dessas duas cartas, que é o Balustrade Spy, que dá o nome ao deck, o One Land Spy, ou o Destroy the Evidence, que também tem como finalizar o jogo com qualquer uma das duas. Quando o Straight Spy custa 4 manas, é uma 2 barra 3 com voar, não importa, o que importa é o efeito. O efeito é o seguinte, quando entra no campo de batalha, o jogador-alvo revela cartas do topo do deck até revelar uma carta de terreno. E depois coloca aquelas cartas no cemitério. E o que acontece quando você não tem nenhum terreno no deck? Você vai milar o seu deck inteiro, você vai colocar todo o seu deck no cemitério. E é exatamente o que a gente quer. E nós temos também o Destroy the Evidence, que é um feitiço de 5 manas. Você destrói o terreno, alvo, e o controlador daquele terreno revela cartas do topo do deck até revelar um terreno. E coloca as cartas no cemitério. Então também funciona pra combar. E como que a gente vai combar? Quando a gente colocar todo o nosso deck no cemitério, a gente vai fazer o Unerf do Dragscape Zombie. Que é uma criatura de duas manas, 2 barra 1. Mas tem o Unerf por uma mana preta, voltando ela do cemitério pro campo. E voltando os três, também tem o Ballastrade Spy, que é uma criatura. A gente pode fazer o Dread Return. Essa é uma carta nova de Eternal Masters, que recebeu o Downshift. Tem o seguinte efeito. Volta a criatura do cemitério pro campo de batalha. E ela tem o flashback sacrificando três criaturas. Que pode ser o Dragscape Zombie, pode ser o Ballastrade Spy. Então tu sacrifica três criaturas e volta a criatura do cemitério pro campo de batalha. E qual criatura que a gente vai voltar? Também uma outra carta que recebeu o Downshift em Commander Masters, que é o Lotlet Giant. É uma criatura que custa sete manas, uma preta e seis qualquer. É uma 6 barra 5. Também não importa. O que importa, mais uma vez, é o efeito. É o seguinte. Quando o Lotlet Giant entra no campo de batalha, causa um de dano ao oponente alvo para cada criatura do teu cemitério. Então a gente tem um deck com 30 criaturas. Quando a gente for combar, vai ter normalmente o deck inteiro no cemitério, que vai ser umas 25, 26, 27 criaturas. E a gente vai poder causar 27 de dano no oponente do nada. Então essa que é a ideia. E pra gente conseguir fazer essas cartas, que custam muita mana, 4 e 5 manas, e ter as manas do Unerf, a gente vai utilizar muitos rituais. Então tem Pétala de Lotus, Ritual Sombrio, Songs of the Damage, que adiciona uma preta para cada criatura no cemitério, Rite of Flame, Tinder Wall, que é uma criatura que tu sacrifica para adicionar duas vermelhas, White Cantor, que transforma a mana, sacrifica para adicionar uma mana de qualquer cor, acabar o Ritual, que é mais? São esses, né? São esses os rituais. E o Simen Spirit Guide também. Então esses rituais é pra gente ter as manas pra conseguir fazer o Balustrade ou o Destroy the Evidence e ter mana sobrando pra voltar os Dragscape Zombies do cemitério pra mesa pra combar com o Dread Return e voltando com o Lotla Giant. Outra coisa importante é o Land Grant. O Land Grant, a gente, se não tiver nenhuma carta de terreno na mão, a gente pode revelar a nossa mão pra pegar um terreno. Pode pegar um Haunted Mire. Isso é uma coisa muito boa. Outra coisa que também é importante é o Troll e o Generals Ent, que podem buscar um terreno, uma floresta ou um pântano, que no caso, esse único terreno é uma floresta e um pântano, então pode ser buscado. Então o que a gente pode fazer pra buscar o terreno também? Exilar o Simen Spirit Guide e ciclar, ou então fazer a Pétala de Lotus e ciclar. Tem essas duas possibilidades aí também. Então é uma coisa bem interessante, né? Uma forma alternativa de buscar o único terreno que a gente tem no deck pra conseguir combar. Daí no sideboard tem Fada Macabra, não sei exatamente muito porquê, mas enfim, tem Fada Macabra. Tem Haunted Misery, que pode ser uma forma alternativa em que, como custa adicionar, tu exila X criaturas do cemitério e causar X de dano ao jogador-alvo. Faro Blast contra counters. Ingot Tewer, que pode destruir o artefato, pagando uma mana vermelha do Evoque, então pode destruir Relíquia. E o Highland Forest, que é uma floresta montanha, que a gente vai poder buscar do deck pra fazer a Pyro Blast, por exemplo. Então, essa é a ideia do deck. Esse deck ele fez 5-0, o Bryant Cook, um jogador, criador de conteúdo americano lá, americano não, estadunidense, né? Tô brincando. Ele fez um vídeo fazendo 5-0. E o Guma também fez uma gameplay com esse deck também, então tá bem legal, a galera tá curtindo bastante essa ideia. E vamos ver como é que o deck se sai. Dá pra utilizar, às vezes, dois terrenos, que daí tu busca o primeiro e depois busca o segundo. E os dois terrenos ajudam a ter bastante mana pra poder fazer cartas como Dures, por exemplo. Então, pode ser uma possibilidade. Mas vamos ver como é que o deck se sai, então. Espero que vocês gostem da gameplay. Deixa o que vocês acharam aí nos comentários. Grande abraço pra todo mundo. Até a próxima e... Falou! Fala, pessoal! Vamos para a gameplay com o One Land Spy. Essa mão aqui a gente vai ter que o ligar, infelizmente. Olha, essa já tá bem mais interessante. A gente pode equipar. Dá pra colocar esse Lotlet Giant pro fundo, né? Até porque é uma carta que tem que estar no fundo do deck mesmo. E a gente tem a possibilidade de fazer o Land Grant turno 1. E talvez, né? Com um pouquinho de esforço, dá pra combar turno 2. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas vamos descobrir. Então, aqui a gente vai baixar esse terreno virado. Estamos contra Fractius, né? Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser aqui a parada. Eu acho que dá pra combar. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o combo. Mas, basicamente, com o Destroy the Evidence, a gente destrói o nosso próprio terreno. E, destruindo o nosso próprio terreno, o que acontece? A gente vai poder... Comprei um Dragscape Zombie. Isso aí talvez atrapalhe um pouco o nosso jogo. Deixa eu ver. Vamos fazer as contas aqui. Se eu fizer aqui o Tinderal, eu tenho uma mana. Aqui eu tenho duas, três. Aqui eu tenho quatro, cinco. Então, eu tenho o Destroy the Evidence, mas ainda falta um pouco. Eu vou ter que baixar o Tinder Wall. E vou ter que passar o turno aqui. Eu comprei esse Dragscape Zombie, que acaba atrapalhando um pouco. O nosso jogo e tal. Apoia 21, mas não importa tanto, assim, né? Essa mudança. A gente até pode bloquear uma dos Fractius nesse turno, né? Uma 16. Pétala. Será que agora a gente tem? Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Mas tem um problema. Deixa eu ver. Nossa, deixa eu ver. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui dá cinco manas. Por causa do Dragscape Zombie, que a gente comprou, a gente acaba não tendo a possibilidade de combar. Porque vai faltar uma criatura na mesa para o Dread Return. Nossa, que coisa, hein? Por causa desse Drava aqui, a gente se ferrou. Deixa eu pensar o que dá para fazer aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, que droga. Se fosse o Balustrade Spy, a gente ganhava aqui, né? Então vamos... Passar. Vamos ter que passar aqui o turno. Ciclar aqui o Generals Ent. Vou passar o turno. Preciso de mais um ritual, mais uma mana, que a gente consegue ganhar o jogo. Esse aqui custa dois, o Dragscape. Mas o Unerf custa uma. Então é essa que acaba sendo a grande diferença, né? Pelo quatro... Ok, a gente tem mais um turno, então tá de boa, né? Por um detalhe, a gente não comba no turno três. Vai ter que ficar para o turno quatro mesmo. Eu vou ciclar o Generals Ent, mas para encher o cemitério, né? Vai que a gente compra um Songs of the Damage. Isso poderia fazer a diferença. Vamos bloquear aqui. E aí? Duas na mão. A gente cicla aqui, porque se a gente comprar o Songs of the Damage, agora a gente vai ter Letal. A gente não tem mais nenhum terreno, né? Já foi todos. Mas vamos lá, vamos... Aê, agora sim. Bom, vamos. Que delícia. Vou poder mostrar para vocês aqui em primeira mão o combo. Turno quatro. A gente precisou de uma mana extra, né? Para conseguir combar. Mas veio. O que importa é que veio. Então a gente vai fazer aqui... Pétala. Pétala. Agora a gente faz... Pera aí. Nossa, na real que o Cabal Ritual vai sobrar mana, né? Porque a gente vai ter essas manas todas. Agora tem sete no cemitério. A gente faz cinco manas. Faz o Destroy the Evidence no nosso próprio terreno. No nosso deck, a gente não tem mais nenhum terreno. Ou seja, a gente vai milar todo o nosso deck. E vai poder fazer o Dread Return com o Dragscape Zombie da nossa mão. E dois Dragscape Zombie do cemitério. Então vamos pegar aqui, Dragscape Zombie. Agora a gente tem duas criaturas. E agora três. Daí o que a gente vai fazer? Vai fazer o Dread Return. Escolhendo o Lotlet Giant. Que daí vai ter o efeito de sacrificar para a gente finalizar o jogo. E qual que é o efeito? O oponente alvo toma um de dano para cada criatura no nosso cemitério. Então a gente vai dar o alvo ali no oponente alvo. E vai finalizar o jogo. Foi no turno quatro. Poderia ter sido no turno três. Mas faltou ali um ritual. Na verdade, o que complicou também foi que a gente comprou um dos Dragscape Zombie. Mas beleza. Então deu para mostrar o combo ali para vocês pelo menos. Estamos contra Fracteos aqui nesse jogo. Eu particularmente contra Fracteos não vejo a necessidade de colocar nenhuma carta. Porque é um deck que não ganha muita vida. Então a gente não precisa do Raul Team Misery. Não costumo utilizar muita Relíquia normalmente. Então talvez uma carta que possa nos ferrar bastante seja a Fada Macabra. Caso tenha a Fada Macabra, pode ser uma coisa que pode complicar bastante a nossa vida. Caso o Fracteos utilize. Mas caso contrário, eu acho que a gente está numa situação boa ali para conseguir ganhar a partida. Então vamos submeter. Ok. Agora o oponente vai começar. Essa mão aqui a gente tem o Haunted Mire. Mas a gente vai ter que achar o Balustrade Spy. Eu até acho que essa mão é um Keep. Ela é equipável. Porque assim. No momento que a gente achar o Balustrade Spy ou o Destroy the Evil, a gente ganha o jogo. Inclusive, eu acho que turno 1 vai ser difícil. Apesar de que é possível. É possível ganhar turno 1 também. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Ok. Achamos um Simspirit Guide. Vamos baixar aqui virado. Vamos passar o turno. É, realmente, né? Só falta... Uma das 8 cartas que finalizam o jogo para a gente ganhar essa partida no G2. Fez uma Blossom Incendios. Agora fez um Virulente Sleever. Não achou o segundo terreno? É, isso vai nos dar mais tempo, né? Para conseguir combar e conseguir achar o que a gente precisa. Bom, a gente tem 8. Então vamos baixar aqui. Na real, dá para baixar a Tinder Wall também. Sem maiores problemas. Uma coisa que eu sinto um pouco de falta nesse deck, de certa forma. É a mais Draus. Talvez Looting seja uma carta interessante. De ter no deck. Sei lá, sabe? Fico com essa impressão. 7 na mão. É, eu não precisava ter baixado a pétala de Lotus, né? Porque eu já ia baixar o Tinder Wall de qualquer jeito. Então não vi a necessidade. Fez um Benevolente Bodyguard. Aqui não tem muito ataque, né? Senão a gente bloqueia. Então tem um começo bem tranquilo. E a gente... Agora, nessa vez, a gente finalizou no turno 3. Então vamos lá. Pétala. Sima Spirit Guide. Sima Spirit Guide. Wild Cantor. Ratchet of Flame. Ratchet of Flame. E agora a gente faz o Palustrade Spy. Mila todo o nosso deck. A gente já tirou o único terreno do deck, né? Como a gente já demonstrou no jogo passado. Vamos dar o alvo a gente mesmo. Vamos milar todo o deck. A gente já tem aqui as três criaturas, né? Que são necessárias. Então nem precisa voltar os Dragscape Zombies nesse caso. Então vamos fazer o Dread Return. Se bem que... Poderia ter a Fada Macabra, né? Vamos ver, vamos ver. A Fada Macabra aqui pode nos atrapalhar. E a gente volta. Cadê? Lotlet Giant. Vamos sacrificar aqui essas três. Que daí dá mais dano. Momento da verdade. Vai ter Fada Macabra? Pô, se tiver vai ser uma surpresa ali interessante, né? A gente não tem muito o que fazer, não. Em relação a isso. Ih, tô achando que tem, hein? Essa pensadinha aí é pensadinha de quem tem a Fada Macabra na mão. Será que vai ter o G3? Olha, se tiver, tamo pronto aqui pra ter o G3 também. Tem. Tem a Fada Macabra. Beleza. Então tá, né? Parou o combo. É uma carta que... Eu não acho uma carta muito boa. Fada Macabra aqui é muito boa, né? A galera gosta. Tipo, ela funciona uma em cada cem vezes. Mas quando funciona pode ser legal, né? Então, eu poderia colocar a Raul Team Misery. Pra contornar. Mas, sinceramente, eu acho que vale mais a pena a gente... Só confiar mesmo. Que o oponente não vai achar. E outra, que a gente vai conseguir combar rápido, né? É uma coisa também importante. Mas a Raul Team Misery seria uma forma de jogar em volta um pouco da... Fada Macabra. Que daí a gente poderia finalizar de outros... Métodos. Ok. Essa mão a gente vai ter que moligar, né? Essa mão... Eu acho que dá pra equipar. Será? Porque, assim, eu posso fazer o Simi Spirit Guide ciclar aqui e pegar um terreno. Acho que eu vou equipar. Eu vou colocar um Generals Ent. Também estamos pelo top deck do... Também estamos pelo top deck do... Valustrade pra vencer o jogo no próximo turno. E... Vamos ver como é que vai ser a parada. Será que... Que pôr a Fada Macabra de novo? Ó, espero que não, né? Eu poderia até colocar a carta de sideboard e tudo mais pra... Pra ter uma chance ali, né? Caso a gente compre um Raul Team Misery. É uma forma de vencer a partida. Mas... Tô meio... Não muito afim de... Fazer dessa maneira. Ok. Kinder Wall. Agora... Tenho certeza que a gente já tem toda a mana o suficiente pra... Vencer a partida. Porque a gente pode ciclar aqui, né? Então... Esse Songs of the Damage gera muita mana. Fez um Sign You Sleeve. Certo, vamos lá. Simien Spirit Guide. Bom, aqui a gente só vai passar e ciclar aqui o Generals Ent no passe. E aí, essa é a nossa jogada de momento. Vai ser uma planície. Pagando custos. Predatória. A gente não vai poder bloquear mais, né? Porque tá 3 barra 3. Não quero perder a Kinder Wall. Prefiro manter ela pra... Na hora que a gente for combar, a gente ter ela à disposição pra isso, né? Então, vamos ciclar aqui. Pegar uma... Pegar nada, né? Só vamos colocar no cemitério pra... Pros Songs of the Damage ficar um pouco mais cheio. Até a questão do Threshold. E agora... Achamos o Balustrade Spy. É interessante, né? Porque esse daqui ele usa 4 Balustrade e 4 Destroível. Então, é uma chance bem alta ali de... A gente conseguir achar, sabe? Não é tão difícil. Mas, né? Mais uma vez... Se por um acaso tiver o... Se por um acaso tiver o... Tem os Songs of the Damage para fazer. Uma outra coisa que esse deck ele poderia utilizar... Estou arando pra pensar aqui, né? Uma forma que ele poderia utilizar pra vencer... Não, mas é meio complicado, né? Tá, beleza. Vamos lá. Vamos fazer o Dragscape Zombie. A gente tá pensando. Eu acho que tem de novo, né? Beleza, beleza. Vai ganhar a partida. Mas... A gente ganhou moralmente, né? Por ter conseguido combar nos 3 jogos. Ah, eu tô brincando. Tá, vamos lá. Vamos fazer o Drag Return. Dando o alvo no... Cadê? Lotlet Giant. Ah, tá aqui do ladinho. A gente sacrifica essas 3. E... Seja o que a Fada Macabra quiser. Ou pode nem de que pôr Fada Macabra, né? Certeza. Mas... De qualquer maneira, estamos aqui pra... Colocar... Tentar colocar o Gigante na mesa... Pra finalizar o jogo. E teve de novo. Beleza. Então, tá. Parabéns. Não deu pra vencer. Fada Macabra, particularmente, tem uma carta ali que... Eu, sinceramente, acho uma carta bem ruim. Aqui ela é boa, né? Contra esse deck é boa. Mas... No meta, no geral, assim, eu acho uma carta bem ruim. Mas... O Fractius gosta de utilizar, né? Já que usa Mind and Way. A galera gosta de utilizar também, no geral. Mas... Aqui deu certo. Mas, no geral, é uma carta bem ruim. Que não ajuda praticamente nenhum dos decks do meta. De uma maneira muito... Efetiva, né? Muito pelo contrário. Não ajuda contra nenhum deck, minimamente do meta, ao meu ver. Talvez ali um Affinity, mas é bem ruim também contra Affinity. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado do deck. Deu pra mostrar o combo. Não deu pra mostrar como jogar em volta da Fada Macabra. Até porque nem tem muito como, né? Nesse caso. Talvez utilizando o Divest pra descartar. Mas, sinceramente, não dá pra se preocupar com a Fada Macabra. Porque eu acho uma carta bem ruim. Que deveria ser muito pouco utilizada. E o pessoal acaba utilizando muito mais do que ela deveria. Mas, pra essa gameplay, ela acabou estragando ali a vitória. Mas, de qualquer maneira, deu pra mostrar um pouco da consistência do deck. Que é algo muito importante. Beleza? Grande abraço a todo mundo. Até a próxima e... Falou!